A combinação de uso de celular e direção gerou em média 15 multas por hora a motoristas mineiros em 2022. Os dados são de um levantamento feito pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Que usar o celular e dirigir ao mesmo tempo é um problema e pode causar acidentes, disso todo mundo sabe. O perigo, né? Não é só eu que corro risco, né? Quem está ao meu redor também pode correr, né? Porque de repente você acaba fazendo coisas que não devem deixar de fazer. E a multa também é pesada, né? É uma coisa que você nunca mais vai ver, aquela coisa que é dinheiro, né? Mas no trânsito não é difícil flagrar pessoas mexendo no aparelho, digitando uma mensagem ou ouvindo um áudio. E tem muito motorista que já até tomou multa por causa disso. Alguma multa por falar em celular ou sabe de alguém que já tomou? Já, sim, sim, já. Como é que foi a situação? É constrangedor. Esta combinação gerou, em média, 15 multas por hora a motoristas mineiros no ano passado. O levantamento é do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN. Não só os motoristas, mas também os motociclistas precisam respeitar esta legislação. Nós temos três infrações relacionadas ao uso de telefone celular. Uma, que é utilizar-se do telefone celular. O que é? Quando você liga para alguém, né? Liga para uma pessoa, utilizando o veículo, né? Dirigindo ao mesmo tempo. E essa infração é uma infração média, né? Quatro pontos na carteira. Tem a questão de segurar o telefone celular. Então, quando você está segurando ali, provavelmente é para você usar ele. Então, essa infração já muda, ela passa a ser gravíssima. Sete pontos no prontuário da carteira do condutor. E existe também a questão do manusear o telefone celular. Que já é mexer nas redes sociais, no aplicativo, a pessoa... Tem alguns aí que a gente visualiza aí digitando, tornando aquela condução ali totalmente perigosa. Muito mais, às vezes, do que dirigir embriagado. Por quê? Você tira todo o seu campo de visão ali para dar atenção para alguém que está no outro lado do telefone celular. E com isso, acontecem acidentes gravíssimos, né? Muitas colisões laterais, muitas colisões, às vezes, pela traseira do outro veículo, né? Uma olhadinha no celular pode gerar uma multa de R$ 293,47. O Márcio passa sete horas por dia neste cruzamento da Savasse, pedindo algum tipo de ajuda no sinal. Ele conta que muitos contribuem, mas outros motoristas prestam tanta atenção no celular que ele fica até invisível ali no cruzamento. Eu fico aqui atrás de uma ajuda aqui, entendeu? Vou até lá e tal, mas o pessoal não repara muito em mim, não. É só celular mesmo e acabou.